Tum 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 Mas você sabe se não for você ou não tem ninguém Eu ia contar uma coisa pra vocês porque vocês estão perguntando um pouco pra mim eu to falando muito que é o seguinte eu quando... eu tinha umas coisas na minha vida muito engraçada eu engraxava sapato na Vila Carioca vou dar o nome da rua pra vocês era um bar do seu Oscar que era na esquina da rua Auri Verde com a Rua Vemag eu to dando o nome pra vocês procurarem na internet aí vocês não gostam de computador e de celular? Rua Vemag com Auri Verde, a minha casa era na Rua Auri Verde, eu vou dar o número Rua Auri Verde 1156 vocês acham na internet que eu também já achei a casa não existe mais a casa foi foi feita outra casa foi feita por outro dono eu morava em frente ao armazém do IBC outra coisa pra vocês acharem armazém do IBC era Vila Carioca então eu engraxava sapato sabe qual era? o dono do bar naquele tempo tinha luta livre o pai de vocês, os avós de vocês assistiram muito até de boy marina luta o dono do bar tinha televisão e você só podia assistir a luta se você tiver dinheiro pra tomar uma cerveja tivesse consumindo assim o Guaraná o cara eu engraxava sapato pano de guarda chuva pra dar lustro assim sabe? quando eu ganhava o dinheiro cara eu comprava meia bengala sabe o que é bengala? não o bengala era um pão assim grande assim você falava vou comprar uma bengala não sei como é que é hoje é bengala é eu comprava uma bengala pegava meia bengala cem gramas de mortadela colocava ali e pegava uma tubaína você também não sabe o que é tubaína tu lógico mas na garrafa de vidro né? é tubaína é bom demais eu pegava aquele aí o cara deixava eu ver a luta era telecatch? olulinha telecatch? é luta livre mesmo era uma palhaçada mas naquele tempo eu não tava eu fico vendo quando eu dentro eu fico imaginando o Lulinha sentado na cadeira do bar um pão deste tamanho na mão uma tubaína aqui enchi as duas bochechas de pão coisa mais gostosa que eu já comi na vida do mundo e tinha outra coisa que eu fazia pra ganhar dinheiro tinha os cara que trabalhava no ibc sabe? um zomão grande um negão bem grande, bem forte trabalhava carregando saco de café eles carregavam 3 sacos por vez eles pegavam na pilha colocavam um no pescoço um embaixo de cada braço cada um pesava 60 quilos significa que eles carregavam 180 quilos e jogavam na esteira e eles iam trabalhar bem lorde bem vestido as vezes tava aquele sapato bico fino as vezes sapato branco por cara dançar gafieira você não quer dançar gafieira? não sei você dança gafieira? não, mas eu já vi muito ah, então viu? eu já vi muito eu não aprendi tamo junto né a Janja gosta de gafieira a Janja vai me ensinar tem que usar aquele chavãozinho agora deixa eu te contar aí eu quando chovia a rua enchia d'água aí ó como é que eu ganhava dinheiro honestamente eu pegava os paralepipedos colocava na rua sabe ali onde tá o o igão era a calçada aqui era outra calçada aqui era a rua cheia d'água eu colocava a tábua com paralepipedos até chegar aqui aí eu ficava na última tábua quando os caras iam passando chegava na última tábua eu tirava a tábua aí o cara ficava lá eu falava tem que me dar um dinheirinho tem que me dar um dinheirinho pra passar na tábua aí os caras me davam naquele tempo era um cruzeiro sabe aí eu também juntava um bolinho de dinheiro ficava dentro da água quando eu passava o último com medo disso aí eles me pegarem então eu ficava lá dentro da água aí quando eles iam embora eu ia no barco outra vez minha bengala com a porta dela eu tenho saudade eu não tenho saudade de nenhuma coisa que eu comi mas eu tenho saudade disso muita saudade você tem saudade de alguma coisa que você comeu mítico como assim ué a pergunta que eu te fiz você me pergunta fazer uma cara de safado eu tenho muita saudade de coisas que eu já comi muito eu tenho lembrança boa eu tenho lembrança boa eu também mas de comida eu também ele também olha o tamanho do menino comeu muito é isso rapaziada a gente vai ficando por aqui deixa o like se inscreve no canal tamo junto um beijo pra geral e tchau precisa disso aí tchau